Fala Nação Azul, você que se liga na Cruzeiro Esportes, hoje acompanhamos o segundo dia de trabalho de Rogério Senna à frente do Cruzeirão Cabuloso. O técnico optou por fechar o treinamento para a imprensa, que pôde acompanhar apenas os 20 minutos iniciais. Durante esse período foram realizadas atividades de aquecimento, portanto os jogadores fizeram ali um bobinho, posteriormente foram divididos em dois times, sem colete e com colete, onde o objetivo era um time deveria trocar determinado número de passes, enquanto o outro realizava a marcação tentando roubar a bola. Após essas atividades, a imprensa foi retirada da toca e, portanto, a parte técnica e tática foi trabalhada a portões fechados. Seguimos aí sem saber, então, como o Rogério Senna irá armar o time para jogar no domingo contra o Santos, que hoje é o atual líder do Brasileirão. O Rogério Senna ainda conversou em separado com o camisa 10 do Cruzeiro, Thiago Neves. A expectativa é de que o time venha modificado para domingo e que apresente um futebol um pouco mais ofensivo, com mais opções de passe e finalização. Continua acompanhando a Cruzeiro Esportes, segue nosso canal, curte, compartilha, comente. Estaremos sempre produzindo conteúdo de qualidade sobre o Cruzeirão Cabuloso. Grande abraço, valeu! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá